MÚSICA 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 O resto é mais bonito, já estão queridos, já estão queridos, já estão queridos, já estão queridos. Eu amo o tempo maior, com seu jeito de ser curto, eu amo o tempo maior, com seu jeito de ser curto, e pra mim não há melhor, viver a espécie de louco, e pra mim não há melhor, viver a espécie de louco. Eu amo o tempo maior, viver a espécie de louco, e pra mim não há melhor, viver a espécie de louco, e pra mim não há melhor, viver a espécie de louco. Eu amo o tempo maior, viver a espécie de louco, e pra mim não há melhor, viver a espécie de louco. Eu amo o tempo maior, viver a espécie de louco, e pra mim não há melhor, viver a espécie de louco, e pra mim não há melhor, viver a espécie de louco. Lindo!